olá pessoal aqui no site digitei.com e hoje eu quero dar uma dica pra vocês que querem viajar para a serra gaúcha muitas pessoas estão fazendo planos para viajar com a família em férias seja no inverno ou até mesmo no início do verão natal luz e quer saber onde tem os melhores preços de hotéis fazer reservas de hotéis eu vou dar uma dica pra vocês o ideal é que vocês escolham entre os melhores preços é porque existe muitos hotéis e muitas pousadas da cidade de gramado e canela então uma maneira de vocês está conseguindo os melhores preços e as melhores avaliações é através do trivago é um site onde faz busca em mais de 200 sites de reservas e vai conseguindo passar pra vocês aí os melhores preços né são hotéis mais de 190 países do mundo onde que você consegue aí fazer uma busca aí e formando a data da viagem e o local do sistema e oferece as melhores acomodações tá então para quem quiser fazer a busca aí é bem simples eu vou mostrar aí como é que você consegue acessar aí tá ok então o site é trivago.com.br aí você encontra aí bota né cidade já cidade gramado tá bom aí você pode colocar as datas aí que você vai chegar né as possíveis datas aí que você vai viajar mas uma coisa interessante é que você pode fazer um filtro através do trivago de estrelas de hotéis e de avaliações isso é muito importante né pra gente saber aí quais são as melhores opções de acomodações então você pode aí tá escolhendo por preço por avaliação popularidade né e aí que você consegue consiga aí priorizar o preço a princípio né você pode ver aqui que ele faz as buscas do decolar no book hotel urbano então ele vai lá e busca nas melhores melhores você não precisa ficar entrando de site em site para conseguir saber qual é a melhor oferta escolhendo aí um hotel aí de sua preferência você entra aí no pra ver a oferta e automaticamente o sistema da trivago vai direcionar você aí para o site da trivago para o book neste caso né vai direcionar você lá para o hotel com todas as especificações né a sua vai colocar aí a data de entrada e saída e você acaba fazendo a reserva aí do melhor hotel e com a melhor avaliação através do sistema tá pessoal então uma dica rápida aí utilizem o trivago no endereço trivago.com.br para gramado canela ou qualquer outra região do brasil ou do mundo né que você possa escolher aí a melhor você possa escolher aí fazer a melhor viagem da sua vida ok pessoal então se gostou da dica aí deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal